A situação do abastecimento de água em Santa Inês é um problema antigo e que tem afetado a vida de muitos moradores. E para tentar amenizar essa problemática, a CAEMA pretende realizar algumas ações no município. E essa foi a pauta de uma reunião realizada na tarde desta segunda-feira com os vereadores da cidade, o secretário municipal de saneamento e os representantes regionais e estaduais da CAEMA. Entre as medidas anunciadas está a melhoria no Poço do Canecão, que abastece vários bairros próximos. Nós fomos designados pelo presidente da CAEMA, o doutor Marco Aurélio, para virmos até aqui conversar com o senhor prefeito, a quem nós procuramos hoje na manhã de hoje, não foi possível falar com ele, nós falamos com a secretária Brena e acertamos também para conversar com os vereadores aqui da casa, é o que está acontecendo aqui agora. Viemos, na verdade, colocar todas as ações que a CAEMA se prontificou em fazer para melhoria do abastecimento de água da cidade de Santa Inês, que estão em curso, estão contratadas e houve, de certa forma, um pedido de tolerância da Prefeitura para que nós não iniciássemos agora. E nós viemos, então, fazer o convencimento de que a gente precisa destravar isso em benefício da população. Então, a questão como o Poço será perfurado do Parque da Raposa, é uma questão que não depende absolutamente de nada, apenas da autorização da Prefeitura para que a gente faça a perfuração do Poço, do Parque da Raposa. A outra ação, nós fizemos um Poço no Sabac, está precisando, então, somente da liberação da rua para fazer a implantação da rede, distribuição para a população. E aí nós temos uma ação maior, que será feita de quase 3 quilômetros de comprimento, que será a Rua da Raposa, 7 de setembro e outras tantas, o anel que a gente precisa substituir, de cimento amianto, que é um material já ultrapassado, carcomido, que tem vazamentos bastante significativos. Nós precisamos, então, trocar isso, estamos previstos aqui. Esse aqui a gente até concorda que se deve ampliar um pouco mais, retardar um pouco mais por conta das chuvas. Mas o demais, houve aqui a compreensão da casa, na pessoa dos vereadores, e houve também por parte do secretário, da pessoa do secretário Júnior e da secretária Brenna, o entendimento de que é possível nós caminhá-los. É isso que nós viemos fazer aqui. Carlos Rogério, diretor de Engenharia e Obras da CAEMA, informou que aguarda a autorização da gestão municipal para iniciar os trabalhos. Estamos dependendo da Prefeitura ainda, mas a Prefeitura se prontificou até quarta-feira dar uma resposta para nós. Durante a reunião, o secretário de Saneamento de Santa Inês, Júnior Leite, destacou a parceria entre a gestão municipal e a CAEMA para amenizar os problemas da falta d'água enfrentados pela população. Júnior Leite disse ainda que a gestão dará todo o apoio para as intervenções que serão feitas pela companhia. Gratificante receber um diretor da CAEMA que se preocupa com a situação da empresa, da companhia aqui, como está funcionando, como está abastecendo, qual a assistência que está dando para o nosso pessoal. Nós precisamos muito de intensificar esse trabalho. Esse P18 lá no bairro Canecão já está perfurado, está alinhado à questão do poço. Agora tem que fazer a liberação das ruas, que dentro em breve a administração municipal vai liberar para que seja feita essa distribuição da água e interligação dessa rede. E assim nós vamos acabar com esse problema. Esse P18 vai solucionar o problema do Canecão, do bairro Sabac e vai liberar a água que vem lá do conjunto da Vale para abastecer Canecão. Essa água vai ser, vai fluir mais ainda para abastecer Vila Militar e Nova Era. Então assim, essa operação dali vai melhorar a nossa situação e com certeza nós não vamos mais carecer que está indo com o Carrupi para atender a nossa comunidade naquela região. Nós temos também essa expansão, a troca, a substituição dessa rede de ambientes, que há muito que se deseja e precisa ser feito para que seja feita a distribuição de água pelo R1, que é pelo reservatório da Caixa d'Água da Rua do Cordeiro. Essa intervenção será feita. Então logo cesse as grandes chuvas que estão por vir agora no inverno. Então não pode ser feito agora por questão de riscos, né, de desmoronamento, de alagamento e de danos maiores ainda. Então quando chegar o inverno acredita-se que a Caima esteja aqui junto com a Prefeitura. Acredite que nós sempre estaremos vigilantes e acompanhando e dando suporte necessário que assim é determinado para o nosso prefeito Felipe dos Pneus. Temos a consciência do trabalho deles, da importância deles. Estamos aqui ao lado dos vereadores que nos fortalecem nessa cobrança que representa a nossa comunidade no geral. A reunião encerrou com uma avaliação positiva também por parte dos parlamentares. Foi de grande proveito essa reunião e segundo o secretário Júnior Leite, o prefeito vai liberar a concessão do terreno para a urbanização e em breve será inaugurado esse poço. A gente quer aqui dizer mais uma vez para a comunidade que nós vereadores, a Câmara Municipal de Santo Inês está sempre de olhos abertos, sempre atendendo a demanda, a solicitação da comunidade. E mais uma vez a gente solicitou e a CAEMA veio aqui, conversou com os vereadores e também com o executivo, com os secretários da Prefeitura.